Oi meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Então, aproveitar com muita saudade de vocês, tá? Como é que foi a nossa última atividade? Fizeram todas as atividades de alfabetização? Foi bem legal nossa aula, né? Aprendemos a letrinha B. Então, hoje nós vamos ter uma outra aula e nós vamos utilizar o material da coleção Mundo Encantado do Meu Mundo, tá? Então, peguem lá o material de vocês, é esse aqui, ó. Esse aqui. Só que o material de vocês é menorzinho, tá? Esse aqui é o da prof. Então, o de vocês é um livro pequeno. Então, nós temos ali na página 30 e 31. Abram lá o material de vocês nessa página, tá? Página 30 e página 31. Então, nós temos uma imagem lá. Vocês conseguem ver essa imagem? O que que nós vamos ver nessa imagem? A prof vai aproximar a câmera agora para a prof explicar cada detalhe para vocês, tá bom? Então, vamos lá? Então, meus amores, nós temos aqui essa imagem, né? Que é a imagem que vocês têm no material de vocês. E aí, nós temos aqui a via urbana, que é onde tem essa via, onde tem os carros, as casas, os prédios. Temos a zona rural, que é aqui onde está o trator, né? Fazendo as plantações. Temos aqui esse menininho, temos a área verde. Aí, nós temos aqui também o quê? Nós temos a praia, certo? Temos o mar, a areia. E aqui nós temos as montanhas. Quais as diferenças de cada lugar nesta imagem? Aqui nós temos a área rural. A área rural aqui e a área urbana aqui. Aqui nós temos a área urbana. Então, na área urbana, nós vemos asfalto, nós vemos prédios, nós vemos construções, certo? Nós temos carro, ali nós temos o asfalto, a via, né? Nós temos várias coisas que identificam a zona urbana. Aí, aqui nós temos a zona rural. O que é que identifica a zona rural? A zona rural, geralmente, é um lugar mais calmo. Nós não temos prédios, nós não temos estradas, igual aqui na área urbana. Nós temos mais área verde. Geralmente, na área rural, se planta, né? Então, nós temos plantações. Na praia, qual é a característica da praia? A característica da praia é o mar. Então, o mar, a areia, as pessoas ali, né? É um lugar onde tem bastante calor. Então, essa é uma característica da praia. Montanha. Qual a característica da montanha? É a montanha, né? Então, tá. Aqui nós temos várias coisas. Cidade e campo. Então, cada um tem as suas características representadas aqui na imagem, certo? Então, nós temos aqui várias coisas relacionadas a cada lugar. Então, lá na zona urbana, nós temos indústrias, nós temos várias coisas relacionadas à área urbana. E aqui, na área rural, qual é as características? Geralmente, características na área rural são as plantações, o lugar mais calmo, né? Aqui na praia, também é calmo. Na montanha, também é um lugar bem calmo. Então, nós temos vários tipos de pessoas para vários lugares. Então, aqui é o lugar onde as pessoas moram. Pode ser que tenha pessoas que moram na área urbana, área rural, na praia, e tem gente também que mora na montanha, tá? Então, nós temos aqui vários lugares de se morar, várias características e diferenças. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você. Como é o lugar que você mora? Você mora em algum desses lugares? Conta para mim. Então, crianças, como é o lugar onde você mora? Qual será? Será que você mora na praia? Na área urbana, área rural ou na montanha? Nós moramos na área urbana, certo? Então, para essa atividade, essa atividade aqui não tem um registro na apostila, mas a prof vai pedir para vocês fazerem um desenho bem bonito da casa de vocês, onde vocês moram, tá? Por exemplo, a prof mora em condomínio, apartamento. Então, se fosse para a prof desenhar, a prof iria desenhar vários apartamentos, o condomínio é onde eu moro. Se você mora em casa, desenhe a sua casa, as características da sua casa. Lembrando, nós sempre temos que fazer as características, certo? Então, nós vamos fazer lá o nosso desenho. Se a nossa casa é azul, vamos pintar de azul. Se a nossa casa é amarela, pinta de amarelo, tá bom? Deixa a sua casa bem bonita, faz esse desenho bem colorido e manda na agenda para a prof uma foto, para a prof ver qual é o lugar e como é o lugar que você mora, tá bom? Terminando essa atividade, nós terminamos por hoje. Façam esse desenho bem caprichado, bem colorido, igual a prof gosta, tá? A prof está morrendo de saudade de vocês. Não vejo a hora de poder encontrar, abraçar vocês e continuar na nossa escola fazendo nossas atividades. A prof está com muita saudade, tá bom? Então, amanhã nós teremos mais uma aula online e a prof espera você aqui, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau!